Raíssa López Prado e Roberto Simval Fontes resolveram estabelecer o seu novo lar. Viestes aqui para reunir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a Igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeite? Para manifestar o vosso consentimento em selar a Sagrada Aliança do Matrimônio diante de Deus e da Igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Eu, Roberto, te recebo, Raíssa, por minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossas vidas. O que significa isso? Faz alguma coisa, louco! O que é isso? O que é isso? O senhor está preso. O que está acontecendo aqui? Roberto! Deixa eu me engano. O que está acontecendo aqui, meu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não vai me dar uma explicação. O que é isso? Você não vai me dar uma explicação? Não, meu Deus, Roberto! Sai, meu Deus! O que está acontecendo, Pai? Calma, querida. Vai, pelo amor de Deus, quem está no meu lugar? Calma, querida. Calma, você está pronto. Vamos desmarcar. O Laerte e o Glauco foram lá, ver o que está acontecendo. Ai, Irene. Juro por Deus que no começo eu achei que fosse uma pegadinha, viu? Mais uma dessas encenações da Raíssa. Eu também, viu amiga? A ficha custou a cair. Eu estava preparada para uma surpresa e ela avisou. Mas eu achei que ela fosse dizer não na hora dos votos. Ou então me apareceu uma bateria de escola de samba entrando pela igreja. Mas nunca é isso. Nunca é isso. Parecia cena de filme, né amiga? Horrível. Um absurdo, né Irene? Uma falta de respeito. Falta de tudo. Mas só pode ser um engano, Aide. Mas é claro que é um engano. Agora me explica. Como é que a polícia entra numa igreja e prende o Roberto assim, como se ele fosse um bandido? Raíssa, Raíssa, para, para, Raíssa. O Roberto já vai voltar. Raíssa. Raíssa, por favor. Calma, 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 Raíssa. Calma. Daqui a pouquinho o Roberto vai estar aí. Raíssa, o seu pai não está resolvendo as coisas. Fica calma, amiga. Vai dar tudo certo. Ai, tinha que ser no meu casamento, Manu. Tinha que ser. Obrigada, viu? Ô, Farinha, Farinha, vem cá. Você viu a Mari? Não, não vi não. Ah, se eu não me engano, ela está lá na loja do Cedinho. Eu vou lá rapidinho. Como aí? E não teve casamento, não? Não teve, Farinha. Você não vai acreditar, não teve. A Mari vai ficar louca quando eu contar para ela. Cacilde! Ô, Gomes, não tem arrego nem xixi, minha negra. Semana que vem eu deixo Farinha aqui na tua casa e acabou. Você quer acabar o meu casamento, não é, Dalva? Você só descansa quando acabar o meu casamento, não é, Dalva? E com você eu não tenho mais conversa. Meu assunto agora é com Dona Graça. Vou entregar a Farinha na mão de Dona Graça. Copiou, Gomes? Dalva. Embaixo desse angu tem carojo. Mari! Ô, Mari! Ai, cara, Farinha me fez detrás de você lá não sei onde. E a festa só acabou? Você não vai acreditar, cara. Alex foi preso. O quê? Verdade, no altar. Mari, acredita no altar. Oi. Fala, Ed. Conseguimos saber de nada ainda. Ah, nenhuma previsão do término desse interrogatório. Como é que tem umas coisas aí? Ô, meu querido, não sei onde é que tá a Raíssa, mas é importante que você dê notícias. Eu não sei, eu acho que ela foi pra casa e é pra lá que eu tô indo também. Fala pra ele ficar ligando, dando notícias. Isso, isso, olha, a Irene tá lembrando. Fica ligando, vai dando notícias. Vai me avisando o que tá acontecendo. Tá bom, tá bom. Beijo, tchau. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar. Vou soltar a minha fé, eu boto o bicho pra pegar. Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar. Vou soltar a minha fé, eu boto o bicho pra pegar. Dá licença, por favor. Dá licença. Ô, dona Eide, ninguém segura a Raíssa não, dona Eide. Ninguém segura a sangue a boca. Pelo menos se salva a festa, mãe. Bola, dona. Se salva a festa. Na madruga, bola, dona. Sentada na esquina. Esperando tu passar. Altas horas da matina. Com o esquema toda.